Você vai, você vai Você vai, você vai meu amor Você vai, você vai, você vai meu amor Que terra chegará, que braços caerá Que terra chegará, que braços caerá Meu amor, meu amor, meu amor Que triste me sinto eu quando não estás junto a mim Ai que triste me sinto eu, quando não estás junto a mim Vuelve, vuelve amorcito, que aqui te espero eu Vuelve, vuelve amorcito, que aqui te espero eu Mi amor, mi amor, mi amor Ya se va, se va, se va, se va, se va mi amorcito Ya se va, se va, se va, se va, se va mi amorcito A que tierra llegará, a que brazos caerá A que tierra llegará, a que brazos caerá Mi amor, mi amor, mi amor Ai que triste me sinto eu, quando não estás junto a mim Ai que triste me sinto eu, quando não estás junto a mim Vuelve, vuelve amorcito, que aqui te espero eu Vuelve, vuelve amorcito, que aqui te espero eu Que aqui te espero eu